Janeiro é aquele mês, né? É o mês do IPVA, PTU e o pior da história, não é que é o pior, porque isso aí todo mundo sabe, inclusive os bandidos. O pior é que os bandidos sabendo disso tem se aproveitado para aplicar golpes nas pessoas, inclusive na internet. É importante, tem alguns sites que você pode confirmar se eles são reais ou não. Por exemplo, no reclame aqui, tem lá uma área que você pode confirmar se aquele site que você está comprando é real ou é falso. E tem que ficar atento mesmo, porque eles fazem igualzinho ao site verdadeiro, só que o deles é para aplicar golpe. Balança. Janeiro é o mês de pagar os impostos anuais. Na lista dos débitos está o IPVA, o Imposto sobre propriedade de veículo automotor. Tem estelionatários se aproveitando do momento e aplicando golpes através de falsos links. Vários golpistas acabam enviando por e-mail ou WhatsApp o boleto para ser pago ou a opção de pagamento com PIX para o consumidor realizar o pagamento do IPVA com um desconto de até 20%. E é um valor atrativo e os consumidores acabam caindo novamente nesse tipo de golpe. Ao pesquisar no Google sobre IPVA 2024, a primeira opção que aparece é um link desconhecido, bem parecido com o do site oficial. Logo em seguida, o contribuinte começa a colocar informações do veículo. E por fim, vem a parte do pagamento. Duas opções estão disponíveis, pagamento via boleto e via PIX. Para pagar via boleto bancário, a opção fica sempre indisponível, restando apenas a opção do PIX. Quem recebe este valor é uma pessoa física, ao contrário do site oficial, de que quem recebe esse valor é o Estado. Infelizmente, casos como esses vêm ocorrendo rotineiramente em todo o Brasil. O Código Penal capitula como estelionato digital. Na tela do computador, ferramenta que os criminosos agem mostra os falsos sites criados para enganar os contribuintes. Para pagar o imposto de forma correta, outro detalhe importante são as características do boleto. Sempre confira as informações da instituição bancária e o órgão que está expedindo a guia, que é a Secretaria de Fazenda. Cabe ao consumidor entrar no site oficial e emitir a sua guia. Pois é, tem que tomar muito cuidado mesmo para não cair em golpes.